Olá, amigos, muito bom dia a todos. Terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022 e o AgroLink News já está no ar. A partir de agora, nós vamos trazer as últimas informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, atualização dos indicadores agrícolas e muito mais. Na pauta de hoje, vamos falar sobre os impactos do clima na produção gaúcha de grãos e também vamos trazer uma análise, ou melhor, um raio-x sobre o agro no estado do Mato Grosso. Acessando agrolink.com.br você vai saber que um dos mercados em crescimento foi o da carne de frango. As exportações do produto cresceram mais de 40% no último mês de janeiro. No algodão, a área e a produção da pluma deve crescer acima de 10% e a expectativa é de uma produção de quase 3 milhões de toneladas. E o show rural movimentou mais de 3 bilhões de reais. A comercialização na feira, realizada em Cascavel, no Paraná, foi a maior das últimas 34 edições. E ainda, o mês de janeiro registrou um crescimento de quase 60% nas exportações do agro, isso em relação ao ano de 2021. O primeiro mês deste ano já soma mais de 8 bilhões de dólares em vendas externas. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. Acesse o nosso site, confira a íntegra das nossas matérias e também das nossas reportagens. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o agro no Rio Grande do Sul. É que a estiagem que atinge o estado gaúcho deve causar uma quebra significativa na produção de milho e também de soja. Quem nos traz os detalhes é a repórter Aline Meladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O Rio Grande do Sul já tem 257 mil propriedades rurais atingidas pela estiagem. O que já impacta nas principais produções do estado. De acordo com o levantamento feito pela Inater Gaúcha, quase 100 mil propriedades de milho foram impactadas pela seca. Contra 88 mil de soja. Com isso, a produção de milho no estado não deve chegar a 3 milhões de toneladas. Isso representa uma redução superior a 50% na comparação com a estimativa inicial. De mais de 6 milhões de toneladas. Já na soja, a projeção atual é pouco mais de 11 milhões de toneladas. Perdas de quase 44% em comparação com as primeiras projeções. Mais informações sobre o atual cenário agrícola do Rio Grande do Sul podem ser conferidas no nosso portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. E agora, no Rio Grande do Sul, vamos até o estado do Mato Grosso. O principal estado agrícola brasileiro também tem sofrido com as questões climáticas. Para nos dar um parecer de como está a produção no estado, eu converso agora com o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, superintendente do EMEA, Clayton Gauer. Inicialmente, muito obrigado por essa entrevista. Falando primeiro sobre a soja. Como a cultura da oleaginose está sendo impactada pelas questões climáticas aí no estado? Há uma perspectiva de perdas para esta safra? De um modo geral, o clima foi favorável ao desenvolvimento da cultura da soja. Então, tivemos chuvas que começaram a acontecer mais cedo esse ano, se comparado com o ano passado. Ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, as chuvas aconteceram e favoreceram o desenvolvimento da safra. Contudo, a preocupação e o ponto de atenção fica agora realmente na hora da colheita, que as chuvas não pararam de ocorrer e até aumentaram o volume, principalmente agora no mês de fevereiro, trazendo preocupação quanto ao impacto disso na qualidade dos grãos e também na perda da produtividade dessas áreas por conta do excesso de chuvas. Ainda é difícil mensurar qual é o impacto. Nós seguimos acompanhando e monitorando essas áreas, porque realmente traz dificuldade, principalmente olhando para a frente. O cenário não é muito animador, dado que o volume de chuvas projetado para o mês de fevereiro continua elevado agora para a segunda quinzena. Então, ponto de atenção e a gente segue monitorando. Sim, agora, superintendente, quais são as perspectivas e negócios para os produtores da soja? Em relação à comercialização, os produtores já negociaram cerca de 55% da safra, um volume muito parecido da média histórica, mas atrás do observado na safra passada, diante principalmente do cenário que o produtor se encontrou lá atrás, em que tinha comercializado um grande volume de soja e que ficou realmente, conforme o preço foi evoluindo, ele já não tinha mais produto para negociar. Então, nesse ano, a gente viu o produtor com muito mais cautela. Então, nesse momento, até as negociações se pautam, principalmente nesse momento de preço, mas o produtor negociando apenas os volumes necessários, realmente fazendo uma comercialização, uma gestão da comercialização para tentar aproveitar a melhora dos preços e também, diante desse cenário, realmente ver o que vai acontecer com os preços logo na sequência agora, também no segundo semestre, dado que os Estados do Sul acabaram sofrendo com o impacto das secas e também a Argentina e Paraguai com quebras na produção. Então, o produtor com muita cautela, de olho no mercado, para realmente fazer novas negociações e tentar aproveitar melhor essa oportunidade. Em que estágio está a colheita do grão? A colheita alcançou cerca de 60% da safra na última sexta-feira, um ritmo acima do observado no ano passado, pautado principalmente por esse adiantamento da semeadura e adiantamento do ciclo, consequentemente. Contudo, quem dita o ritmo nas últimas duas semanas foi as chuvas que acabaram impactando e dando uma certa reduzida na velocidade que o produtor colheu nessas últimas áreas. E aí também, principalmente, como a gente já comentou, a preocupação das próximas duas semanas que as chuvas devem continuar atuando aqui no Estado e a preocupação de como isso vai impactar a qualidade e também a produtividade dessas áreas que ainda precisam ser colhidas aqui no Estado. Nós estamos conversando com o superintendente do IMEA, Clayton Gauer, em relação ao milho. Quais são as projeções para esta cultura falando sobre este primeiro semestre? A cultura do milho alcançou cerca de 57% da área já semeada até a última sexta-feira aqui no Estado de Mato Grosso, pautado principalmente pela evolução da colheita e também pela celeridade dos trabalhos no campo. Contudo, apesar das últimas duas semanas serem afetadas, assim como na soja, no milho também foi importante as chuvas que acabam retardando esse processo. Mas, ainda assim, um volume acima do observado no mesmo período traz um viés bastante otimista para o desenvolvimento da safra, se comparado com o último ano que acabou, menos de 50% das áreas acabaram sendo semeadas dentro do mês de fevereiro, que é uma importante janela de cultivo, uma janela ideal de cultivo aqui no Estado. Então, que nesse momento, se tudo correr bem, o produtor conseguir realmente semear como a gente está projetando, que deve alcançar cerca de 90% das áreas semeadas dentro do mês de fevereiro, trazem, e aí também principalmente com relação à confirmação das áreas, ou na realidade das previsões, desculpem, para os próximos meses, aponto para realmente um viés bastante otimista. E com relação ao aumento de área, na realidade em conjunto com o aumento de área, as previsões de um aumento da produção aqui no Estado e alcançando a ordem dos 40,4 milhões de toneladas produzidas. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas até esse momento a gente tem um viés bastante otimista da safra. Por fim, superintendente, quais são as expectativas, também falando um pouco sobre o algodão para este ano de 2022? Em relação à cultura do algodão, um viés também bastante otimista, principalmente por conta da retomada das áreas cultivadas aqui no Estado, alcançando novamente 1 milhão e 100 mil hectares em Mato Grosso. Uma retomada incrementa cerca de 15% se comparado à safra passada. E o produtor também, praticamente já finalizando a semeadura aqui no Estado. Cerca de 97% já haviam sido semeados até a última sexta-feira. Um volume bastante significativo, acima do observado no ano passado. E apesar de não ter sido integralmente semeado dentro da janela ideal, que é até o final do mês de janeiro, não adentrou muito adentro, ou grandes volumes de área não foram semeadas adentro do mês de fevereiro, que começa a colocar mais risco para essas áreas com relação ao clima. E aí, como praticamente para todas as culturas de segunda safra, o clima vai ser decisivo, principalmente para os meses de março e abril aqui no Estado, que se confirmados, tendo a validar e consolidar as perspectivas otimistas que nós temos para a safra ou para as culturas de segunda safra aqui no Estado. Este, então, o Clayton Gauer, superintendente do IMEA, nos concedendo uma entrevista exclusiva aqui no AgroLink News. Agora, vamos falar sobre o tempo. Contato com ele, Gabriel Luan Rodrigues, e a previsão, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta terça-feira temos um dia bastante movimentado em relação ao tempo, apesar de ter um comportamento muito semelhante ao que vem ocorrendo nesses últimos dias. Inclusive, temos a manutenção da zona de convergência do Atlântico Sul, além de outros sistemas que ajudam na formação de chuvas sobre o país, como a Alta da Bolívia, um vórtice ciclônico de altos níveis e a zona de convergência intertropical. Claro, estes são termos um pouco mais técnicos que nós usamos aqui na previsão do tempo, mas que basicamente são sistemas de ventos que contribuem para o levantamento do ar em algumas regiões, favorecendo, então, a formação das nuvens carregadas. Bom, as chuvas ocorrem em todos os estados da região norte, inclusive ganham intensidade na região do Baixo Amazonas, noroeste do Pará, e também sobre Roraima e Amapá. Isso por conta da zona de convergência intertropical, um corredor de umidade que atua no extremo norte do país. As chuvas pontualmente podem superar a marca dos 70 milímetros e ocorrer de forma bem distribuída. Sobre as áreas produtoras do Mato Piba e leste do Pará, também temos condições para chuvas volumosas. E sobre o Mato Grosso, há tendência de que as instabilidades mais fortes se concentrem sobre a grande região de Primavera do Leste, ao passo que ficam mais irregulares sobre as demais áreas do estado. Também chove no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, de forma isolada e pontual no Mato Grosso do Sul e São Paulo, e mais forte e intensa sobre o leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tem aviso de tempo adverso, especialmente sobre o leste do Paraná e Vale do Ribeira Paulista, onde os índices de instabilidade indicam condições elevadas para queda de granizo. Agora, Lucas, parte dessas chuvas são bem-vindas neste momento, visto que o plantio do algodão avançou para 97,4% do total nacional, sendo que 73,9% dessas lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e em pelo menos 18,3% ainda nos estádios de emergência, sendo muito importante uma boa disponibilidade hídrica para o desenvolvimento do algodoeiro. Pois bem, Lucas, por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Obrigado pelas informações, mais detalhes sobre a previsão do tempo reforço estão lá em agrolink barra agrotempo. E antes de encerrarmos esta edição, eu reforço um convite. Nesta terça-feira, logo mais, a partir das 7 horas da noite, ocorre a estreia do talk show A Voz do Mercado, o novo programa do portal AgroLink. Ele será transmitido no nosso portal e também na plataforma do YouTube. Com a apresentação da jornalista Suelen Farias e do conferencista Ivan Vedenik, o programa vai debater os principais temas do agro brasileiro. Neste primeiro programa, os convidados são o diretor de regulação do Banco Central do Brasil, Otávio Damasio, e do economista-chefe da Research Nickton, corretora de valores, mestre em economia política pela PUC São Paulo, André Perfeito. Eles vão discutir o tema cenário da macroeconomia e os impactos sobre o agro na perspectiva 22-23. Então, você ouvinte, tem um encontro conosco logo mais a partir das 7 horas da noite. Passe lá no nosso portal AgroLink ou no nosso canal no YouTube e acompanhe a primeira edição do Talk Show A Voz do Mercado. Reta final do programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos, abre terça-feira, sendo vendida a R$ 99,00 em Campinas, São Paulo, mesma cotação em Erechino, Rio Grande do Sul. Milho sendo vendido a R$ 96,00 em Cascavel, no estado do Paraná. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho